Eu tenho duas filhas, uma tem 24 anos, outra tem 19, e nós sempre incentivamos as meninas a dançar. Tive a oportunidade de voltar com 40 anos para fazer jazz e foi muito bom, muito bom. Então, além de ser uma atividade física, é uma terapia. E no estúdio, em especial, isso é muito bom, porque é uma turma que tem uma energia muito bacana, muito boa. A turma dos adultos aqui tem uma... é um incentivo, Andresa dá, faz com que a gente supere as dificuldades e sempre desafie. O meu nome é Carla, eu tenho 51 anos de idade, eu sou administradora de empresas e adoro fazer alunos tudo lá. Ah! Tchau! 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 Tchau!